E aí pessoal, beleza? Esperando com mais um vídeo Um vídeo diferente Um vídeo de... Eu fiz uma viagem de Pernambuco pra... Alagoas Infelizmente não deu pra filmar muita coisa Eu tô começando a gravar agora Já na divisa de Pernambuco com... Alagoas Porque o cartão de memória tava sem espaço O cartão de memória é pequeno Aí eu... Decidi gravar agora Ainda tô em Pernambuco Dali pra frente onde tem aquela placa Volto, boa viagem, volto sempre Já é Alagoas Aí eu vou tá filmando só os pedacinhos da viagem Certo? Pronto, aqui já é o lado de... Já é Alagoas já Aí tem uma... Lá lá frente vai ter uma... Rodoviária Ó Aí eu vou tá... Gravando as melhores partes aí Da viagem até chegar no destino da praia Certo? Eu falei com um amigo meu Ele me chamou pra dar um rolé de moto Senão eu vou viajar pra... Vou viajar amanhã Pra onde? Pra Alagoas Ele fez... De bicho? Que eu quer Acostumado já a andar de... 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 De bicho Pra tudo que é lugar já Já tô acostumado já Devagarzinho Ele vai me parar ali que eu tô ligado Cadê? 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 Para não, velho Sem capacita Aqui a turma atrafega sem capacete Na frente... Capacete O capacete Puxa Na frente da rodoviária aí Na frente da rodoviária Os homens fez nada aí Esse capacete Eu, hein? Ó o mar, galera Eu acho que aqui Eu não sei se aqui em Alagoas A S5 tem que ser emplacada Ó o mar É isso aí, galera Eu vou dar uma encerrada aqui Nessa parte desse vídeo Lá na frente eu faço Gravo mais O decorrer da viagem O decorrer da viagem O decorrer da viagem Pra isso que serve a redução Com o frio de motor Pra quem tinha me perguntado Como é que faz pra usar e tal Pra quando você avistar um quebra-mola Você chega lá nele Já em primeira marcha Dependendo do Dependendo do quebra-mola E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pra quem não sabe Pra quem não sabe Eu não abasteci ainda Desde Pernambuco Desde Recife Até aqui Eu não abasteci Certo? Certo? E aí E aí E aí E aí E aí Vou filmar a entrada Aí pra vocês E aí E aí E aí E aí Todo errado Ele Todo errado Depois que morre né Uma porra Uma porra dessa morre Tô andando sem capacete Atrapalhando a vida dos outros também Dando brecada na frente Parando pra conversar Porra Essa lombada aqui é foda Isso aqui eu passo de frente Taca as bolas Nossa Eu acho que a casinha simples Eu acho que a casinha simples Eu não quero É só assim Acho que não Deixa eu lembrar um bem Direto Taca as bolas